Uma boa noite de sexta-feira para todos que estão acompanhando. Eu sou o jornalista Voltaire Santos e a partir de agora vamos com as informações importantes aqui da cidade. Eu tenho uma informação muito importante, uma informação exclusiva, principalmente para a área de serviços aqui da cidade. Você está vendo o Pontal Center, esse novo prédio aqui no bairro Pontal, ao lado do Parador Pub? Aqui, vamos dar uma caminhadinha, aqui, exatamente nesse corredor, daqui a pouco a gente vai mostrar as imagens internas, do lado aqui do quiropraxista James Bauer e entre o Parador Pub, aqui no Pontal Center, vai passar a funcionar, e com muita honra que a gente anuncia o sushi do Xuxinha, exatamente. Aquele que você pede na teleentrega, que você pede no WhatsApp, vai passar a ter um local exclusivo para você que é um apaixonado ou uma apaixonada por sushi. E vamos combinar que o sushi do Xuxinha é extremamente delicioso. A gente já mostrou isso em outras edições e o sushi do Xuxinha está agora de cara nova e vai ter um lugar próprio que vai ser aqui no Pontal Center. Essa é a grande informação, essa é a grande informação que nós estamos passando nesta sexta-feira. O sushi do Xuxinha agora nesse novo local. E a gente preparou hoje, nesse programa, um clipe especial com o sushi que o Xuxinha proporciona, exatamente, para você ver essa delícia e também para você ver como vai funcionar as instalações internas aqui desse novo local, onde vai ser a casa do sushi, onde você vai poder vir com sua namorada, onde você vai poder vir com seus amigos. Tudo isso você vai poder estar acompanhando, porque a partir de agora, o sushi do Xuxinha tem casa nova. E a casa nova é aqui, no Pontal Center. E é uma informação que eu, Voltaire Santos, particularmente adoro dar. Porque a gente fez a inauguração aqui do Jams, fizemos a inauguração do Parador Pub e é muito bacana ver essa área do Pontal estar evoluída. E eu acho que Taps merece, né? O povo merece conhecer essa culinária japonesa, que é um fenômeno, cara. Eu sou apaixonado, amante da comida japonesa e que preparo aqui para você. Então, é um nigiri salmão. Para a equipe aqui? Eu e o Luciano Santos aqui, Voltaire Santos. Então, é um nigiri salmão, né? Que ele vai com o tempero em cima. Ele é o arroz e o peixe cru. Eu vou mostrar aqui mais perto para os nossos web telespectadores. Olha a proeza que o nosso Felipe fez na hora. Não, e fez brincando. Fez enquanto dava entrevista, enquanto fazia o balanço da noite. Isso que é espetacular, né? E os temperos, pode ver que vai tempero no peixe. Esses são aqui os nigiri. O pessoal gosta cru. Nós estamos aqui diretamente da Única, no centro de Tapes, e vamos mostrar a coleção Primavera-Verão. Essa pola aqui, por exemplo, você encontra ela por cerca de R$ 80,00, com ótimas condições de pagamento, em seis vezes sem entrada. Esse chinelo aqui da Mormai, por apenas R$ 40,00, você está levando com as melhores condições de pagamento, tudo em seis vezes sem entrada. E você já sabe onde deve passar aqui em Tapes, na região, nas lojas Única, onde você pode levar essa camiseta e também essa bermuda. Melhore sua alimentação e tenha mais qualidade de vida. Marque agora mesmo a consulta com a nutricionista Letícia Almeida. Agendamentos, ligações pelo WhatsApp 996950725. Chegue no seu peso ideal, com saúde e boa alimentação. Procure a nutricionista Letícia Almeida. A partir de agora, quem sofre com dores nas costas, dores na coluna e dores de cabeça, pode procurar o quiropraxista James Bauer. Ele está anunciando um novo consultório, que vai funcionar diretamente no Pontal Center, prédio ao lado do Parador Pub, na rua do Ministério Público e do Fórum. Passe agora mesmo e marque uma consulta, anote o telefone e o WhatsApp 996778480.